E o Wisman também né? Tá, eu quero ir para a tumba primeiro. Cadê a tumba? Cadê a tumba? Onde está a tumba? A tumbita? Eu tinha visto a tumba por aqui gente. Dito que era muita briga de granada no Shadow hein? Granadeira eu. Juliano curtiu a live, seja bem vindo. Ninguém há. Obrigado pelas estrelas, Isadora Pinto. É bem a cara do Pedro mesmo. Tadinho gente, ele nem está aqui para defender. Eu não lembro dessa tumba. Ah é uma tumba, tem uns peixes não é? Eu acho que é. Essa mão gente... O tamanho dessa mão para... Esse arreganhamento de braço aí para poder passar. Não acredito que ele é meu filho. Essa mão vai mudar meu. E eu vou mexer aqui. Você não sabe, não. Ela faz, ela faz. Corre. 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 Ui. Não. Vira, menina, vira. Ui, isso. Ui. Aê. Só que baixo. E aí. Aê. intelectualmente superior com que isso alcançado na Steam, gente. Olha só. Achei sugestível esse som. Que horror, gente. Nossa, vocês são muito amantes de boa loja. Cadê o acampamento que você sabe a... Ah, tá aqui. Vou trocar de roupa. Que roupa eu coloco, gente? A padrão. Ó, padrãozão aqui, ó. Eu já pensei que era barulho tipo de pisar nem merda. Vamos com a padrão, hein? 88, vou nesse aqui. Garota esperta, conquista alcançada. O arco tá 70%. Ouviu um barulho. Rajada de tiros. David enviou 18 estrelas. Muito obrigado, David. Muito obrigado, David. Obrigado, meu queridão. Gente, vocês ajudam a gente bastante. Enviando estrelas. Olha só que bacana. A gente pode fazer mais sorteios. Mais coisas diferentes pra vocês. Com a ajuda de vocês enviando estrelas. Olha só que coisa linda. Existem alguns pacotinhos de estrelas bem de boas aí no Facebook. Vocês ajudam a gente bastante. Achei. Ai, meu Deus. Eu não passei a corda. E agora? Como é que eu vou sair daqui? Ui! Nossa, quase eu consegui. Ah, dá pra sair assim. Ah, tá. Era só pra não molhar, né? Tem jeito. Oi, amostra. Amostra o quê? A amostra o quê? Ah, uma mina. Vamos coletar mais recursos. O desespero bateu. Coletar todos os tipos de recursos. Agora vamos para a missão. A missão, a missão, a missão. Nada que uma mulher não faça. Kayak na área. Kayak. E aí, Kayak. Tudo bem? Como você está? Tell me. Tell me why. I want any. O quê? O quê? What the hell? Tudo certo, querido. Ui, quase que eu morri. Quase eu morri. Quase eu morri. Quase eu morri. O Alder só cri... Cripando. Só cripando. Corre, um javalai. Morre. Morre, que eu preciso fazer meu livro de receita. Isso. Preciso fazer meu livro de receita, gente. Carne de javalai. Ó, mais um. Tô com fome. Morre. Olá, 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 Sabrina. Tudo bem? Como você está? Oi, Jonah. Tudo bem? Quando eu sair daqui... Sabrina compartilhou a live. Muito obrigado, Sabrina. Jonah, quando eu sair daqui, eu vou fazer um livro de receita. E aí eu vou lançar no dia do aniversário do meu jogo de 25 anos. Olha só que legal. Tchau. Eu vou embora. Eu preciso fazer minha receita. Hoje eu estou feliz. Realizei um sonho. Realizei meu sonho. Que sonho? Ah, você vestiu de Lara? Eu vi. Está maravilhoso. Aí ela fala, não é não. Ai. Toda vez que eu chego nessa parte... Eu lembro de um... Logo quando lançou esse jogo, assim, eu não podia ficar até tão tarde no computador. Nem joguei, nem enfim. Jogando, né? Aí uma vez eu estava jogando de madrugada, escondido da minha mãe. E aí ela acordou. E ela me pegou no flagra jogando, assim, brigou comigo. E eu estava jogando bem nessa parte. A travessia que é nessa parte, eu lembro. Era umas 4 horas da manhã. Sim, meu sonho era me vestir de Lara. Eu fiquei um nojo. Ficou maravilhosa. Eita! Aí ela pegou e desigou o videogame. Aí eu tive que dormir. Triste. Marcou, marcou. Eu não apanhei, mas marcou. Depois eu vou tentar me vestir dessa Lara 2013. Eu acredito que essa é um pouco mais fácil, não é não? Acho que a roupa é mais... Essa roupa é mais fácil de encontrar, né? Sei lá. Madrugada na clandestinidade. Pois é. Hoje em dia não. Hoje em dia eu posso ficar. Kalel enviou 10 estrelas. Maravilhoso, Kalel. Maravilhoso. Ai! Muito obrigado, Kalel. Eu pedi que eu ia morrer. Vamos subir. Vamos subir. Madrugada não tem fim. Você vem. Eita, gente. Quantas estrelas. Muito obrigado, galerinha. Para dar engajamento para vocês. Amo vocês. Obrigado, Rylan. Nós também amamos você. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Rylan mudou 18 estrelas. Muito obrigado, Rylan. Essa Lara clássica que eu fiz foi relativamente fácil. Só demorei para achar a roupa. Mas uma vez que achei, eu comprei o resto e foi... O resto foi só emagrecer. Tá vendo? Eita, glória. O repartamento das estrelas começou. Rylan. É, o seu nome na estrelinha é Rylan, né? Vamos descendo. Vamos descendo. E essa trilhazinha sonora? Ai! Meu Deus, ela tropeçou. Essa trilhazinha sonora. Que da hora. Bem sutilzinha. Mas o apocalipse... Eita! Ó. Olha ela balançando, ó. Cal... 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 Não, não. Aldrei mandou 75 estrelas. Gente, olha o Facebook. Porque até demorou para notificar. Quer dizer, o OBS até demorou. Muito obrigado, Aldrei. Muitas graças. Graças. Eita, o patrão mandou o salário de todos. Pagou o salário. Alex. Olá. Tem sorteio hoje? Tem sorteio sim, Alex. Eu esqueci de... Te colocar no título da live. Mas tem sim. É... Hoje a gente vai sortear a Marvel's Avengers. A versão para Xbox. No final da live. Cala a boca. Ai. Cala a boca. E você descendo aí, ó. Ai. Morre. Eita, au, au. Olha lá, gente, ó. Dia 31, dia de pagamento, ó. O que faz para participar? Você só tem que ir ficar na live e ir comentando. Que aí a gente vai sortear pelos comentários. The Boss tá rico, graças a vocês. Tell me why. E aí, hum. Tô com essa luzca na cabeça. Porque eu vi um post no Facebook sobre esse jogo. E aí eu tô com essa luzca na cabeça. Eu vou comentar... Ué, Lara, por que você não desceu normal? Assim. Você não vale. Você já ganhou também. E você é da equipe. Olha só. Ai. Você quer morrer. A Rame de Adam? É assim que fala. Curtiu a live. Seja bem-vindo. Não vou poder ficar muito. Tô nos olhos móveis. Minha internet deu ruim. Só vou ajeitar amanhã. Fernanda Costa compartilhou a live. Muito obrigado, Fernanda. Ah, gente. Pena. Ui, quase que eu caí. Meu Deus. É, os dados móveis, pior que ele consome bastante, né? Da live e tal. Eu já assisti algumas lives também. Assim. E eu fiquei sem dados móveis. Fernanda curtiu a live. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigado. Obrigado. Curtiu a live. Se eu ganhar o prêmio, eu sou disposto a negociar com os interessados. É, gente. Ele tava falando lá no grupo do WhatsApp. Que, inclusive, se vocês não participam, vou pedir pro Audrey, ou Kalel, ou Railan, ou David, ou qualquer um esteja aqui assistindo. Ui! Qualquer um esteja aqui assistindo. Pra deixar o link aí do Facebook. Do Facebook, não. Do WhatsApp. O Mike tava falando lá, que ele tá disposto a negociar aí com vocês, ó. O mês do OnlyFans, ele dá... O mês grátis, assim, de OnlyFans, ele dá o jogo pra vocês. Melhor jogo. Maravilhoso. O mês do Yama. O mês do Yama, o Yama, o Yama, o Yama. O Yama. Ou, 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 tinha algum tipo de batalha aqui. Batalha. Olha lá, o Halan Vou chamar o Halan só de Halan agora Publicou o link do nosso grupo do Whatsapp Pra vocês participarem Vem pro grupo do Whatsapp E você também Vem Vamos ser processado, gente Escalando, escalando Não enjoo nunca Olha, eu joguei tanto esse jogo, Fernanda Tanto, tanto, tanto Porque você não faz noção E eu não enjoo também Eu odeio luzes Eu vou abrir Você ouviu algo? Vou dar a volta Arrows? O nome do cara é Arrows? Eu não era fã de videogame até conhecer esse jogo Depois disso já joguei mil vezes O Ryze Esse, o Ryze E o Ryze Esse, o Ryze e o Shadow Tem muito Esse jogo Ele trouxe muita Muito público novo Pra franquia Isso é muito bom Seja bem-vinda Tá, não vou Não vou melhorar nada Agora O Alder clipou O Alder clipou Alguma coisa Tô falando tudo enrolado E olha que ele nem tocou o aparelho hoje Imagina se eu tivesse Pericles Pericles Oh meu Deus Tem um negócio aqui Tu, 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 tu Pericles Pericles Compartiu a live Muito obrigado Pericles Boa tarde Boa tarde Pericles Como você está? Pessoal que tá chegando agora Hoje vai rolar sorteio De Marvel's Avengers A versão pra Xbox É... Como é que eu desço aqui? Ah, não é agora não, né? A versão pra Xbox David Correia Curtiu a live Seja bem-vindo, David E... A gente vai sortear hoje Marvel's Avengers Fiquem até o final da live Que a gente vai sortear Pelo comentário Então comentem bastante Compartilhou... David compartilhou a live Seja bem-vindo, David Muito obrigado Daniel, seu lindo David, seu lindo Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem por aí? Tudo bem? Tudo numa nice Como diria o Chris Tomei uma costa Pra passar Essa parte Essa parte é... É um puzzlezinho Bem legal Avengers pra Xbox Isso A versão de Avengers Pra Xbox A trindade aí, ó Stop Trinity Stop Tá, chegando Eu vou ganhar Amo Acreditem, gente Acreditem Alguém vai ganhar, hein? Meu Deus Só comentar Bastante Olá Sobe o elevador Desce o elevador Entra no buraquinho Que isso? Mas que... Que pouca vergonha Kaleu não Por que eu estou chamando O Alder Toda hora de Kaleu É que... Fala essas coisas De pouca vergonha Já... Já acho que é o... Que é o Kaleu mesmo Porque o Kaleu Que é assim, né? Baixo Desse jeito Ah, que buraquinho gostoso Que isso? Que... Mas o que é isso, gente? What's happening right now? O Kaleu O Kaleu só tem cara de santo Exatamente Qual versão Essa que você está jogando? Eu já joguei de Play 3 e PC Eu estou jogando de PC Só que eu estou jogando de PC Com alguns mods Feita por fã Que tem essa Lara aqui, ó Ai meu Deus Diferente assim, ó O modelinho dela É feito por um fã Se ela olhasse para a câmera Obrigado É... Ela está mais bonitinha E também tem algumas roupas Da Lara Croft de clássica Que quando eu encontrar Um acampamento Eu mostro para você Ok Ano que vem Vocês vão continuar com as lives Eu pretendo Fazer lives de Live Editor Fazer algumas lives Com desafios de... De... Não, Lara De... Como é o nome, gente? Time Trial, né? Do... Dos clássicos Clássicos da Crystal No caso, né? Gente, como é que eu desço ali? Esqueci Kito Christian Curtiu a live Seja bem-vindo Como é que eu subo ali? Esqueci Fernanda Curtiu... Compartil... Fernanda Curtiu a live Seja bem-vinda, Fernanda Não, não, não Tava errada Tava errada Tava errada Tava errada Era só subir Não era Era só subir Burro Vim dar oi Oi, Fernanda Tudo bem? Como você está? Tadinha Não grita com ela Não vou poder vir hoje Vai sim Pode ficar aí Uma vez que você entrou Aqui é tipo Jogos Mortais Uma vez que você entrou Você não pode sair mais Tá? Agora vai ter que ficar aí O que foi, meu filho? Você está bem danzudo Entendi Eu estou bem, gente Eu estou bem Aê, merda Quanto mais Lara Melhor Gente Hoje está sendo Dia das Estrelas Fernanda mandou 75 estrelas Muito obrigado, Fernanda Quanto mais Lara Melhor A gente está pensando Em fazer Marlon Félix Curtiu a live Seja bem-vindo, Marlon A gente está pensando Em fazer lives também Lá na Twitch Já temos no canal Na Twitch Que a gente pode jogar Jogos diferentes Tipo Marvel's Avengers Também pode ser Eu estou com Marvel's Avengers Na cabeça É Dead by the Light Que a gente joga bastante No nosso grupo Lá do Discord Gente, o Mark Me cedeu 75 estrelas Doei para vocês Ai, que linda Que lindo o Mark Também, gente Mark está bonzinho, né Ai, meu Deus Eu vou abrir isso aqui Hoje está sendo Dia das Estrelas Mira Sem luz para você Por que choras Angélica Dia das Estrelas Nossa Nossa Desenterrou esse programa Vem aqui Vem Vem aqui Vem Vem Oh my God Oh shit Oh Crap O Ahá dela É nessa sala aí Na verdade O Ahá dela É quando você Encontra todos os Tesouros GPS Aí ela faz o Ahá Em breve Perfume Daniel Carvalho By Jequiti Gente, eu amo perfumes Jequiti Se você quiser lançar Um perfume Com o meu nome Com o meu nome Estamos aí Vai ser Cheiro de quenga By Jequiti By Daniel Carvalho Patrícia Eu não sei Vitor Silvio Santos Gente Hoje não vai ter Silvio Santos Tá Porque Só o Kalel Sabe Vitor Silvio Santos Eu não sei não Lembrei de quando Eu era criança Eu ficava puto Com os bugs Jogando Tomb Raider Eu jogava Ela era do penhasco Falava bem feito Eu xingava ela Minha mãe mandava Parar de xingar ela Ela falou Para de xingar ela Que é você que tá controlando Você que é burro É, tá bom então Então tá É isso então Ai que susto Porra Gente Reparem numa coisa Nessa cena Vou falar Na hora que chegar É o que Daniel Que é o que Mãe sensata No barulho de ossos Quebrando Coisa mais gostosa O que é isso Eles protegeram-me Eles protegeram-me Um Kyler Aqui E é você Você era algum tipo de general Você comitou-se Sepeku Você comitou-se Sepeku Deixa eu tirar isso aqui Merda Me cortei Merda Aonde ela guardou Essa espada Ela colocou aqui atrás Ela colocou aqui atrás Mas não sabemos Que nem Explosão de acabam É a doce do verão Muito quente Quente Feito Eu sei que falo Que toda parte é difícil Mas essa aí é foda Essa parte é foda Você viu que a Fernanda Nem completou Escrevendo ali Eu já completei Minha Guardou no call Exatamente Eu sempre achei Que ela guardava no call É algo que o Merck perguntou Na minha live Onde a Larissa Essa Katanda Eu não sei Era mais fácil Ter feito ela jogar no chão Porque Sei lá Ou então enfiar nele de novo De novo De novo E tava afiada Ai Que horror Vambora Ai Tá alto hein Não Merda Não Eita porra Quanto tiro que eu levei agora E essa cara branca E o Corpo Rosa É sangue Morre 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 Eu vou saqueando Você não é de nada Você não é de nada Ai Ai Eita Tem um cara atrás Isso Seu merdão Ou como diria pra ele Seu merdinha Ele segurando ela Mas como eles estão se balançando Eles quem Não entendi Passou dona Ben Tá na cara Foi só aqui que a live caiu A live caiu A live caiu Gente Que isso Lara A live caiu Aqui segue normal Acho que foi só aí Continuar então Eu tava aqui Concentradíssimo Matando o povo Ai Me queimei Não sei porquê Mas o começo desse Tomb Raider me lembra o filme Sexta-feira 13 Deve ser porque ela fica fugindo Se escondendo no começo Sexta-feira 13 Nossa faz tanto tempo que eu assisti esse filme Não lembro Olha o meu riff Gente Atualizadíssimo Vou pistolar Calma Mike Fique calmo Lara Cadê você Sua puta Oh não O que está acontecendo? Estamos na vida real Seria assim Não É um vai e volta nessa parte Você vai e você volta Você vai e você volta de novo Você vai de novo Você volta Eu vou chegar assim Caraca Ih o cara ficou meia hora Pra entender o que aconteceu Vem aqui Vem Vem aqui Olha que nem bebê Já estou viajando Vem aqui Vem Toma Toma Aê David enviou mais 18 Estranho de acidente Gente Está todo mundo rico hoje O celular caiu na minha cara Está todo mundo rico hoje Eu achei isso de uma inteligência do caralho Da parte deles Esse vai e volta É mal vai e volta Tipo Viu ficar maior né Jonah Come Vem aqui Onde você está? Estou chegando Mas eu devia se segurar Aqui Cheguei Cheguei Mas acabou? Raieth Você está perdida Você está perdida Você está perdida Aqui Aqui Obrigada Obrigada Seriamente Eu pensei que isso era para mim Não há signos de ele O que aconteceu? Durante o ataque Whitman pegou Sam E eles desapareceram Ele está levando-lhe para o Matthias Eu deveria ter ouvido Eu deveria ter ouvido Eu deveria ter ouvido Então qual é o próximo passo? O barco está agora Nós precisamos de ajuda Eu acho que eles pensaram isso também Olha, você estava certo sobre Whitman Mas... Você viu as estrelas? Não, pera O Zip morreu no barco Hã? Alô? Hã? Os cientistas aqui no momento Das océanos foram criadas E eles pensam que as estrelas foi controlado De algum tipo de espécie Dentro da o monastro Eu não tenho típicos Mas o X sendo tocado Sejam se ligados Você sabe que eles estão ligados E se nós nos tentamos sair de lá Sem compreender por como Nós vamos todos morrer Como os piloto Só como Rath Rath Olha Que está acontecendo aqui Laura merece uma indivir Não podemos voltar para suas estrelas A Lara normal já não tem muita expressão. Olha, eu sei que a diferença é que essa é bonita. Eu tenho, mas a luta ainda não está terminada. Eu não estou pedindo para você acreditar, Reyes. Estou pedindo para você acreditar. Ok. Vamos pegar essa coisa no ar. Agora eu vou com a clássica. O que vocês acham? Eu vou com a roupa clássica. Já vou subir. Espera aí que eu vou trocar de roupa. Minutinho, tá, querida? Mano, esse reboot é lindo demais. Vou falar demais, mas o reboot é lindo. Ih, o que é feio? A Lara... Vou colocar a roupa... É a caçadora? Não, é a viadora, né? Aí. Vamos de clássica agora. Aqui, ó. Alguém tinha perguntado que versão era essa. É uma versão mod de fãs. Essa aqui, essa roupa não tem no original, né? Foi um 16 de setembro. Um 16 de setembro. Obrigado.